Quinta-feira, quando estávamos ensaiando, eu digo, olha, escolhe o hino aí, que eu devo passar uns 40 dias aqui, né? Dar umas férias para os irmãos aí, mas vai ser bem. E aí a orquestra gosta, mas eu acho que todo mundo gosta do hino A Face Adorada de Jesus. Com essa orquestra, todos nós queremos ver a face adorada de Jesus e está chegando este dia, aleluia. Amém? Ninguém está querendo, não está esperando Jesus não. Você não está com vontade de ver o rosto direto assim? Olha que eu estou morrendo de saudade da minha família, mas se não der tempo de chegar lá, eu já vou estar vendo ele. Aleluia! Glória a Deus! Um, dois, três, três... Desprezando toda a dor, eu vou aguentar Do calvário ao pecador, sempre apontar Deixa as cascas para ouvir a vencer a dor Mas éört ser bem, meu querido, uma memoria de Jesus e está, né? A paz adorada de Jesus, vai ser bem Como era e a Empire amada, o céu espalha A moça adorada que nos dourará A Jesus, minha luz, deve nos salvar A Jesus, minha luz, deve nos salvar Hoje a noite escura ser, nos servir Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me sentar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A moça adorada de Jesus, meu rei Com a greia amada do céu estarei Na moça adorada que nos dourará A Jesus, minha luz, deve nos salvar A Jesus, minha luz, deve nos salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Que esteja sua mão sobre nós dali Se assim, eu morri, Cristo, bela aqui A face adorada de Jesus, meu rei Com a greia amada do céu estarei A moça adorada que nos dourará A Jesus, minha luz, deve nos salvar A Jesus, minha luz, deve nos salvar Em minhas ondas, estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar O meu barco guia bem Vão a pão e com cruz Posso sossegar A face adorada de Jesus, meu rei Com a greia amada do céu estarei Na mansão adorada que nos vou cantar A Jesus, minha luz, deve nos salvar A Jesus, minha luz, deve nos salvar Glória a Deus Glória a Deus Que animação E foi Aleluia Cumprimento a amada igreja E com a paz do Senhor Amém Queria deixar uma salvação aqui De cinco minutos Queria dizer que eu estou muito alegre Com a igreja do Senhor Eu estou alegre porque Eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida Não só na minha vida Como uma promessa assim Que encopla a igreja do Senhor A igreja que vai morar no céu Independente das nossas situações Independente das diferenças Que nós encontramos no dia a dia Mas a palavra do Senhor fala Que nós temos que crescer Tanto no conhecimento Como temos que crescer na graça do Senhor E é através dessa graça Essa graça que faz com que Nós venhamos sustentar o nosso conhecimento É através dessa graça Que nós podemos saber os limites Da vontade de Deus E com certeza amado Eu vou dizer pra vocês Que o melhor limite da vontade de Deus É estar na casa do Senhor O limite melhor É quando nós precisamos separar as coisas do mundo As coisas que não discernem o mundo espiritual As coisas que realmente Deus não se agrada O mundo lá fora só tem perdição O mundo lá fora não tem nada pra nos dar Desde quando nós aceitamos Jesus Como o Senhor e Salvador da nossa vida É aquele momento em que Deus nos tira do mundo E no momento em que Deus nos tira do mundo Passamos pelo segundo processo É o processo onde a igreja Vai nos tirar Tirar o mundo de nós Quando nós viemos do mundo Nós nos tramos na igreja Com todas as coisas do mundo E é aí que vem Agora o processo De regeneração nas nossas vidas E esse processo vem através do Espírito Santo de Deus Só o Espírito Santo de Deus Pode fazer a regeneração Na nossa vida Esse é o momento mais importante Mais bonito É aquele momento realmente Que nós temos um encontro real com Cristo É aquele momento Da regeneração Que nós vamos dar para o passado Ter os primeiros passos com Cristo Nos alimentamos de leite Depois Num alimento mais sólido Mais sólido Não para que nós possamos Crescer independente dos nossos irmãos Porque a igreja não é uma sociedade Como o mundo prega A igreja é o corpo de Cristo E o corpo Ele só cresce unido Não importa Se você É uma parte Talvez Não muita Conheça Não muita Dissecada no órgão Como uma unha Mas eu quero dizer a você Qualquer parte do corpo de Cristo Ela é importante Qualquer parte do nosso corpo É importante Isso é um princípio físico Da lei de Deus Qualquer parte Na sua vida é importante Não importa qual é a parte Que você exerce Do corpo de Cristo Eu queria deixar essa mensagem Para você E agradecer Que eu sou muito contente Com o Jesus Amém Agradeço a oportunidade Glória a Deus 577 Da nossa harpa Em fervente oração Também foi um hino sugerido Pelos nossos músicos E a música é muito linda E esse hino tem uma melodia muito linda Mas uma letra muito mais edificante ainda Vamos cantar uma vez O coro do destino Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo Deixar e explotar Vamos ouvir só a igreja Bem suave O Senhor tem poder Que o Senhor existe E o Senhor tem poder Aleluia A orquestra da introdução Porque a nossa introdução aqui É muito linda Quem souber o vocalismo A orquestra dao A presença de Deus derrubar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares de mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele comprovar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares de mudar. Maravilhas de amor, Te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, Te virá socorrer, quando tudo deixares de mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele comprovar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares de mudar. Se olhares, porém, sem o Teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir, que Tua alma se abriu, tudo, tudo, deixando mudar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o Teu ser Ele comprovar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares de mudar. Bom, reaction do Senhor, se嚇ir a você... Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quero saudar a igreja de compasso do Senhor, amém? Gostaria de compartilhar algo de Deus com os irmãos. E o mais importante num culto como esse, eu creio que cada um de nós, a partir do momento que a gente começa a valorizar as promessas de Deus, não é uma palavra simplesmente para aqueles que são obreiros, para aqueles que já têm muito tempo na igreja, na casa do Senhor, não. Essa é uma palavra para jovens, adolescentes, para todos aqueles que aqui estamos. Quando a partir do momento que a gente começa a valorizar as promessas de Deus na nossa vida, até o nosso culto é diferente. O sentimento de gratidão, ele muda, porque você tem convicção de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, da forma certa, independente das suas imperfeições. Eu quero compartilhar algo com o irmão, é muito comum essa passagem em Gênesis 15, quando o Senhor aparece a Abraão e lhe promete um filho, leva ele até a fora e fala, Abraão, conta as estrelas do céu. Senhor, é impossível. Assim será a tua descendência. Leva ele até a praia e fala, conta os grãos de areia da praia. Senhor, é impossível contar. Assim também vai ser a sua descendência. Tudo que o Deus estava fazendo ali era falando para Abraão as possibilidades, de mesmo que são impossíveis, o Senhor ia fazer possível. O que é que acontece? A carne, ela tenta realizar aquilo que somente o Espírito pode fazer. Deixa eu explicar para você. Aos 75 anos de idade, o Senhor aparece a Abraão, nesse momento, e promete ele um filho. Então, Abraão recebe aquela palavra, e 11 anos mais tarde, depois do Senhor ter prometido, então Abraão e Sara traçam um plano. Por quê? Porque até então não havia cumprido a promessa do Senhor. Então Sara, Abraão, lógico que ele concorda, Sara dá agar para que Abraão tenha um filho, então ele tem um filho Ismael. Nesse momento, de 11 anos que acontece isso, sabe o que é? É quando muitas vezes nós desacreditamos nas promessas do Senhor. É quando a carne, ela tenta buscar, é como se Deus olhasse para aquela situação e falasse assim, eu vou permitir, eu vou permitir para que eles tentem até chegar o impossível, e 13 anos mais tarde, quando era impossível, era incapaz deles terem um filho, então o Senhor entra em ação. Muitas vezes colocamos em risco as vidas dos nossos filhos, colocamos em risco a vida da igreja, o corpo de Cristo, sabe por quê? É como se nós tomássemos as próprias decisões, pensando assim, se o Senhor tem promessa na minha vida, eu preciso agir, e agimos pela emoção, e colocamos em risco, muitas vezes, o corpo de Cristo, a igreja, é como se você colocasse o dedo mendinho numa tomada e falasse assim, eu sei que só ele, o dedo mendinho vai ser prejudicado, é impossível, todo o seu corpo vai sentir. Sabe o que acontece? Quando você começa a acreditar que as promessas do Senhor é possível cumprir na sua vida, você se entrega de corpo e alma, você espera no Senhor, assim como Abraão, mesmo que ele errou, mesmo que ele, muitas vezes, tomou decisões erradas, e teve grandes percas mais na frente, como a gente sabe, mas mesmo assim, o Senhor cumpriu a sua promessa, e se você chegou nessa situação de impossibilidade, é nessa hora que o Senhor entra em ação, e dependente da sua situação, muitas vezes, você pode estar passando por situações adversas, por uma decisão errada, mas mesmo assim, o Senhor não vai deixar de cumprir a sua promessa, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. 5, 2, 6. 5, 2, 6. 5, 2, 6. 5, 2, 6. 5, 2, 6. 5, 2, 6. 5, 3, 6. 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. 6, 7, 9, 9, 10. Quem te ouças tu, quem te ouças tu Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado Contento a tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da tua defensão Quem te ouças tu, quem te ouças tu 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 Meu coração que nele tu ganhaste Transporta ao pai de amor que não tem fim Quem te ouças tu, quem te ouças tu Quem te ouças tu, quem te ouças tu Quem te ouças tu, quem te ouças tu E quando Cristo, amado meu voltando Vamos ficar de pé E é dos céus O povo seu buscar No lar eterno No quero jubilando E é dos céus Quem te ouças tu, quem te ouças tu 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 Glória a Deus Os irmãos podem assentar Aleluia Jesus, Glória a Deus Como é bom estar na presença do Senhor Minha alma se alega todas as vezes Eu me encontro na casa do Senhor Porque eu sei Que aqui para falar com o Senhor é mais estreito A presença do Senhor é viva e eficaz neste lugar Quero ler a palavra do Senhor aqui em João Pena 2, versículo que diz assim Diz-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Cresso isso Eu me alego com esta palavra porque eu sei que Jesus aqui Ele está dizendo para mim Que Ele é a ressurreição Essa ressurreição foi quando Jesus levou sobre Ele Todas as nossas culpas, nossas dívidas Nossos pecados no Calvário A qual foi crucificada em um madeiro Ali Ele levou os nossos pecados E depois de três dias Ele ressuscitou Para que Ele pudesse dizer para nós Eu sou a ressurreição e a vida Se tu creres em mim Nunca morrerá Desde quando você entrega a sua vida a Cristo Faz um compromisso com o Senhor Jesus Tudo é diferente Você não enxerga o mundo da mesma maneira que era A qual você vivia nele Isso sim do lado espiritual Porque do lado natural da vida Tudo está da mesma maneira O mundo está aí As consciências, as ofertas do mundo estão aí Mas quando você reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador Que Ele é a ressurreição da vossa vida E é por isso que aqui estamos nesta noite É para dar a Ele glória, louvor Bem dizer o vosso nome E saber que o Senhor Jesus foi ao madeiro Para nos dar o privilégio desta noite Estarmos na vossa casa Glorificando, exaltando Prestando a Ele toda a nossa adoração Dando a Ele um culto racional nesta noite E dizer a hora vem Senhor Jesus Aqui estamos Senhor na Tua casa e na Tua presença Colocando sobre Ti Senhor Todas as nossas ansiedades Porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós todos os dias Sabemos que o amanhã pertence a Ti E o amanhã pertence a nós Porque o Senhor nos concede Ao Senhor Jesus Toda honra Toda adoração Faz um culto racional nesta noite Dá a Ele o íntimo do vosso coração Abre o vosso coração e diz Senhor Jesus Tu és Senhor a ressurreição e a vida Eu creio que o Senhor está aqui nesta noite Quero fazer um compromisso com o Senhor verdadeiramente As coisas passadas vão ser passadas O velho homem vai ser o velho homem E eu vou me tornar uma nova criatura em Ti Senhor Jesus Tu és a ressurreição de minha vida Tu és a salvação de minha alma Senhor Jesus Eu vim aqui nesta noite Não foi para ver o meu amigo Ou mesmo ficar sentado numa cadeira confortável Mas eu vim aqui nesta noite Foi para prestar a Ti o meu culto racional E dizer Senhor Não me importo com o meu amigo Se ele não está te cultuando Mas eu vou te adorar Eu vou voltar para minha casa Com meu coração alegre E dizer adorei o meu Jesus Porque eu sei Que Ele morreu no Calvário Ressuscitou ao terceiro dia Para me dizer Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a salvação para a vossa alma Eu sou o caminho que te conduz aos céus Oh aleluia Eu me alegro Eu me alegro todas as vezes que eu entro neste lugar Porque eu sei que este lugar É terra santa É como ali ó Onde estava Moisés Na salsa queimando Que o Senhor disse Tira a sandália dos teus pés Que o lugar que tu pisa É terra santa Este lugar é terra santa E minha alma se alega De poder estar aqui Porque creio que muitos Queriam estar aqui Mas não tem o privilégio De estar aqui Porque não reconhece O Jesus Cristo Que nós servimos Não sabe que Jesus Cristo É ressurreição e a vida Acha que é apenas um qualquer Mas eu quero te dizer Nesta noite Jesus Cristo É a nossa salvação Jesus Cristo É a nossa ressurreição Jesus Cristo É a vida eterna Para nós Aleluia Eu agradeço a oportunidade Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Descansa um pouco Essas cadeiras Glória a Deus Quantos vieram adorar Este Deus Neste lugar Aleluia Aleluia Quantos vieram realmente Ser Tocado por Ele Neste lugar Só quem vem Para ser tocado E Ele está aqui Para tocar A nossa vida Ele está aqui Para mudar Alguma coisa Em nós Nós não somos Perfeitos Somos falhos Erramos Mas Ele está aqui E o Seu sangue Nos purifica De todo o pecado Aleluia Só que tem uma coisa Todo mundo Quer adorar Este Deus Todo mundo Diz que é Adorador Dele Todo mundo Diz que ama Ele Você pode chegar No macumbeiro E perguntar Para o macumbeiro Você ama Deus? Ele diz Eu amo Deus Pode chegar Para um assassino E perguntar A ele Você ama Deus? Ele vai dizer Eu amo Deus E até dizem Que é adorador De Deus Mas o Senhor Busca apenas Uma classe De pessoa Ele está À procura Dos verdadeiros Adoradores Aleluia Quantos verdadeiros Adoradores Estamos aqui Vamos cantar então Em adoração Expressa a ele Esta canção Em forma De uma adoração A ele Do profundo Da tua alma Cante Nossa orquestra Eu me rendo A ti Tu és Como rio Isto Rios Canta o coração Cante Cante Como rio Espírito Santo Digno de louco Majestade Majestade Sanja Meu prazer Te dizer Te amo Oh Senhor Em adoração Mais uma vez Em adoração Eu me rendo Eu me rendo É espanhança É espanhança Fonte Mesmo Traz vida O coração Cante Cante Com o rio Amor Eu me rendo Quero te louvar Queremos te adorar Neste lugar Senhor Em adoração Em adoração Em adoração Vem Em adoração Oh Digno de louco Ele é digno Sim Senhor Majestade Sanja Meu prazer É digno Te amo Oh Senhor Vamos reinar Só a igreja, só a igreja Como Só a igreja Para os instrumentos Para os instrumentos, só a igreja Quero ouvir só a igreja louvando Que lindo Que lindo, irmão Adore, adore ele Adore ele Adore este Deus Que ele está neste lugar Vai adorando este Deus Que ele está neste lugar Ele vai te renovar Nesta noite Porque você é adorado Você está adorando Você está adorando Adore, adore, adore Adore este Deus Adore ele Adore ele Porque ele está neste lugar Adore este Deus Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Ele é adorado, irmão Ele é adorado Ele é rei dos reis Ele é senhor do senhor Teu prazer Teu prazer Teu prazer é te dizer Adore este Deus Adore ele Adore ele Ele é rei dos reis Ele é rei dos reis E senhor do senhor Ele está recebendo a tua adoração Então adore ele Digno de louvor Digno de louvor Amém Toma o teu assento Glorificando esse Jesus Nós vamos ouvir Irmão Kelvis Kelvis Come here É Kelvis mesmo? Kelvis Cadê o irmão Rubens? Transleixe, please Não entendo É falha sua Não tem um cupo que você falhou Não está de terra englavada Aleluia O obreiro tem que estar pronto Pronto, pronto Amém Kelvis Glória a Jesus Esse irmão Aleluia Foi algo de especial Que aconteceu no dia do batismo Em nossa vida Um dia de uma chuva muito forte Chuva muito forte Esse irmão Deus Tirou-lhe da casa dele E mandou-lhe pro bar E daí pra frente Você vai ouvir O testemunho Que Deus fez E o que ele estava buscando Naquele lugar Você nunca se acha Desvalorizado Que você é Menina dos olhos de Deus Você é algo Importantíssimo Pra ele Você não é Um João Ninguém Você não está aqui Por um acaso Quando você chegar Na frente do espelho Se auto Se valoriza Dizendo Eu sou o templo Do Espírito Santo Amém É um prazer estar mais uma vez Na casa do Senhor Pra adorá-lo Um dia Eu estava na casa Eu estava falando Com o Senhor E eu comecei uma ministra De dois anos Há Porque Deus me mudou Do lugar que eu estava Para começar Alguém Alguém Um tempo atrás Eu estava na minha casa Iniciando um trabalho Porque O Senhor Me tirou do local Que eu estava Para que eu Iniciasse um trabalho Novo e diferente E ele me disse Que as pessoas Que eu estava Adorando a ele Juntamente com eles Não eram pessoas dele Então eu disse Senhor As pessoas Vão virar Na casa Com mim E toda vez Vão virar Eu pensava Que eles Vão virar Com mim E ele me Dizia Que eles Não eram As pessoas E as pessoas Começaram Então a vir A minha casa Para nós Adorarmos A Deus Juntos E as pessoas Então apareciam E eu pensava Comigo Senhor Essas pessoas São as pessoas Para adorar E ele me dizia Não Não são essas Pessoas Ainda Então As dois anos Passaram Eu Dizendo O Senhor Dois anos Se passaram E eu continuo Perguntando Ao meu Deus Eu disse Senhor Que são as pessoas Que o Senhor Quer que eu Adore juntamente Com eles Porque eu não consigo Fazer isso Sozinho E eu disse Senhor Eu vou Para as casas E as igrejas Mas o Espírito De Deus Há deixado Os bairros E eu tenho Visto A igrejas E locais De adoração Mas eu tenho Visto Que o Espírito Do Senhor Não está Presente Ali As a palavra Dizia Eles todos Call on my name Mas they Will honor me With their lips Mas their hearts Are far from Como a palavra De Deus Diz Todos eles Me adoram Com seus lábios Mas o coração Deles Estão longe De mim Então eu disse Senhor Mas eu não consigo Fazer isso Sozinho Eu preciso De pessoas E então ele disse Nesse domingo Agora você Simplesmente Fecha O local De adoração E it was raining Hysterically Outside Ele disse Eu quero Você Go To Mill Creek Park E estava Chovendo Muito Aquele dia E ele Ele falou Eu quero Que você Vá Para esse Parque Aqui É o parque Que nós Conhecemos Do produce E eu Estava sentado Ali Eu estava Orando E perguntando Ao Senhor Por que O Senhor Me quer Aqui nesse local I sat There For two Hours I fast For two Days Without Eating As 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 Got Opened Eyes I Seen You All Pulling Up In Vans E E E E E I Seen The White As They Were Baptism Clothes E I Looked And I Knew That You All Were Speaking Another Language And At First I Thought You Were Going To Have Service In The Park So I Asked The Brother I Said Where You Going To Baptize He Said Yes I Said To Witness This And I Said Where's The Water He Said It's Out Back In The Woods As I Went Back There I Seen The Water I Said God Tell Me They Not Keeping It Back In The Biblical Days Who Does That Any Long And You Were Keeping It Real With God So As I Was Standing There God Said These Are Your People They Are The Ones That Love Me Glory They Are The Ones That I Called You To Be With You Invited Me To The House That God Has Delegated Unto You Glory And This Is The House Of Praise Now When David Said I Was Glad When They Said Unto Me Let Us Go Into The House Of The Lord Glory No Longer Do I Have To Search For A People He Said You Are My People And I Am Your People God Don't Look For The Color He Looks For The Creed He Looks For The Ones That Is Going To Praise Him And Watch He Get The Ones To Praise Him That's When We Get Together And Give God The Glory That's The Type Of God We Serve He He's An Awesome God He's Greater Than You And I Could Ever Be He's The Master Of All Things And When God Puts Something Together He Does Everything Right That's Why I Worship The Lord He Invited Me To The House And Never Even Knew Or Saw Me Before This Is The Love Of God This Is The Love Of God And I'm Happy To Be With God's People Hey Glory Let Us Worship The Lord He's Going To Do Great Things In This House He's Putting His Ministry Together You Shall Take Over The City Because It's Yours To Have He Ordained You From The Foundation Of The World Put His Spirit Inside Of You Anointed You And Gave You His Kingdom Work I Feel Like Praising God In Here Today Ain't It Good Ain't It Good Pray For Me As I Diligently Work With You To Do God's Will In His House To As Love To I I Know I Know Aleluia, adore o teu Deus Adore Ele Adore o teu Deus Neste lugar Calvice, please Calvice Vamos aqui Vamos para a irmã dele Vem cá também Glória a Deus Come here, please Nosso irmão entra Aleluia, aleluia O Rubens está dessa forma aqui Porque ele mudou até agora Não achou o terno dele ainda Glória a Deus Irmãos Glória a Deus Glória a Deus Está faltando aqui o Rosê Que o Rosê Cadê o Moisés Não, não, hoje ele não está aqui também Não, eu quero mandar um texto de mensagem Não, hoje ele não está aqui não Esses irmãos O irmão Rubens O irmão Rubens Já passou Vai trabalhar Com o nosso irmão Com o nosso irmão Eu vou dizer Esses serão Esses serão Os ovelhos Da nossa igreja Vai trabalhar Com o nosso irmão E o nosso irmão Amém 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 Glória a Deus Nós começaremos Agora o mês de setembro Nós iremos sentar junto E eles vão ficar aqui conosco Os 20 dias Aqui no escritório da igreja Todo dia a noite Nós vamos estar junto Vendo todo tipo de estratégica Para nós ganhar os americanos para Jesus Rick Eu quero que os nossos jovens Que falam inglês Se coloquem em pé Vai Felipe Vai Felipe Vai Kelly Eu estou pedindo os jovens Que falam inglês As crianças que falam inglês Que louvam a Deus Se coloquem em pé Esta aqui Será a igreja Viu? Viu? O Calvo vai trazer os que estavam lá Tudo pra cá Tudo pra cá Já tem a esposa A família do Calvo Se coloca em pé A irmã Nelly Se coloca em pé Glória a Deus Glória a Deus Isto Aleluia Aleluia Todos os povos Todos os povos Todos os povos Tribos Línguas E nações Se unirão Para louvor do meu nome Essa é a igreja Essa é a igreja que vamos iniciar Amém Amém Se você está feliz com isso Se você está feliz com isso Se coloca em pé Que nós iremos orar agora Orar para esta obra de silício Esta semana nós já vamos estar em reunião para como vai proceder o jornal, normalmente vai começar domingo às 10 horas da manhã e vamos terminar a uma e meia da tarde, porque da uma e meia em diante já vamos começar um trabalho em espanhol, pode ser que não é agora esse ano espanhol, vai ser o ano que vem. O missionário que eu estava fazendo no lugar sofreu um acidente, ele encapotou o carro, ele e a esposa dele estão tendo algumas hemorragias e os médicos estão cuidando deles, então deixa Deus trabalhar, viu? Nós vamos ter aqui as três línguas, português, o espanhol e o inglês e vou lhe dizer porque, eu estava no meio de março no Brasil, vocês já lembram que eu cheguei aqui e que Deus falou comigo? Que Deus ia trazer um povo diferente para o meio deste povo? Vocês já lembram disto? E Deus disse para mim naquele lugar, um jovem que não me conhece, ele não sabe quem eu sou, Deus usou ele e disse, meu ser, passarás por uma grande luta, uma grande perseguição contra a tua vida. O inimigo vai tentar descalçar você, desequilibrar para que você desista, mas há um mistério entre mim e você, que eu já lhe disse há alguns tempos atrás, que apenas eu tinha começado uma obra naquele lugar. A tua mente, os teus olhos não viu ainda, e nem pensou você, o que eu irei fazer naquela cidade. Eu falei, mãe vem cá, o Senhor vai tirar um povo e vai colocar um povo, como é que é? O Senhor disse, eu trarei um povo novo para o meio do meu povo. E eu comecei a orar, Jesus, vamos começar um trabalho em inglês aqui. Nós começaremos um trabalho americano, sempre eu disse isso para ele. E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, confirma, eu preciso de uma confirmação, eu não quero me precipitar em nenhuma decisão. E a confirmação de Deus, foi a vinda desses irmãos para cá. E agora essa revelação que Deus deu a esse irmão, Keltz, e aonde nós então começaremos o trabalho americano. Mas vocês não vão só cooperar comigo de manhã, vocês são jovens, fortes e corajosos, eu quero ver vocês à noite também. Só que a obra de Deus é feita desta forma. É com luta, é com provação, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós iremos orar. Amém? Amém? Amém. 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 Dá uma salva de palma para Jesus, dá. Isto. Glorificado é o Senhor. Tome o teu assento glorificando a Jesus. Jesus, nossas crianças, vão adorar a Deus. Queridos, você está sentindo Jesus aqui ainda ou não? Quem está sentindo Jesus, dê uma glória mais alta aí, vai. Isto, irmão. Glória a Jesus. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando foi, assim que nós chegamos neste lugar, quantos já lembram do Abraão, aquele grandão, que tomava conta do som aí, ele disse assim para mim, ele falou, pastor, nós já tentamos unir os hispanos aqui conosco, nunca deu certo. Reunir os nossos irmãos negros para estar conosco, nunca deu certo. Parece que tem um demônio que faz isto e divide as coisas. eu disse para ele com muita humildade, nós iremos louvar a Deus junto. Ainda Deus há de unir as três línguas para estar aqui reunidas. E agora chegou a hora. Chegou a hora de nós regaçarmos a manga. Sabe por quê? Porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Dá para você alegrar o teu coração com estas palavras. Irmão, chegou o momento da igreja do Senhor fazer a diferença. Chegou o momento de ser crente de verdade, irmão. Chegou o momento de fazermos a diferença para que o mundo veja em nós Cristo. Então, chegou o momento de você dizer assim, pastor, conta comigo. Regaça a manga da camisa e diz, eu estou junto, pastor. Vamos fazer a diferença. Amém, irmão? Então, em vez de você ficar criticando o A, criticando o B, criticando o ministério, criticando o pastor, criticando igrejas por aí, faz a diferença. Eu quero agora fazer a diferença. Eu quero abençoar. Conta comigo, pastor. Vamos embora. Vamos tocar para frente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pegar o esposo da Nelly, vou pegar o irmão Kelps, vou chamar o Rito, e nós iremos dar uma ida ao Brasil. Vamos ficar 15 dias no Brasil. Vamos marcar isso para o mês de novembro. Eu vou levar eles para o Brasil. Eu quero levar eles lá no Belém, para eles verem o movimento pentecostal no Brasil. Viu? Irmão Kelps parece que está igual os brasileiros lá, com canela de fogo. Eita glória! Aleluia! Então, irmão, não perca tempo, glorifica a Jesus, que você pode ser o próximo que Deus vai usar neste lugar. Você pode ser um pregador de surpresa, porque Deus é cheio de surpresa. Deus pode pegar o anonimato, e colocar no pódio, e dizer, eu te levantei, agora eu vou te usar com poder e grande glória. Você será diferente, porque eu sou Deus na tua vida. Deus só vai fazer isso se você permitir. Ele não vai invadir a sua vida. Ele diz assim, Apocalipse 3, 21. Eis que estou, a porta, e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei contigo e vós comigo. Abra o teu coração e deixa Deus falar contigo. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Mãe! Mão da cabeça na cintura e no dedão do pé. Mão da cabeça na cintura e no dedão do pé. Mão da cabeça na cintura e no dedão do pé. Mão da cabeça na cintura e no dedão do pé. Se o meu ombro já girar, me apaixonar, me mandar. Tudo o que eu quiser será pra nos roubar Se eu voar, se eu tirar, me abaixar ou lembrar Tudo o que eu quiser será pra nos roubar Ué, gira, gira, grita, gira Jesus é o nosso rei, ué, ué Gira, gira, grita, gira Jesus é o nosso rei, 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 rei Jesus é o nosso rei, 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 rei Jesus é o nosso rei, 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 rei Jesus é o nosso rei, 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 rei Jesus é o nosso rei Tadinha no ar, já entenderam? Então do início, comeram Vamos agradecer a nossa cintura Tadinha no ar, já entenderam? Vamos ver com a chareira Se na ponta do pé, rei, rei Vamos abraçar a nossa cintura Tadinha no ar, já entenderam? Vamos ver com a chareira Tadinha no ar, já entenderam? Se eu voar, se eu tirar, me abaixar ou lembrar Tudo o que eu quiser será pra nos roubar Se eu voar, se eu tirar, me abaixar ou lembrar Tudo o que eu quiser será pra nos roubar Há, é, 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 é É, 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 é Ai, é, 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 é Cadê o Seoul, né, é? Tadinha no ar, caça, é Jesus é o nosso rei, 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 rei Jesus é o nosso rei, 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 rei Acelerando o reino 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 Me abaixaram levantar Tudo o que quer ser a cura Para te pular Se eu pular se eu girar Me abaixaram levantar Tudo o que quer ser a cura Tudo o que quer ser a cura Pula, 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 gira, 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 gira Mostra a cabeça na cintura que meu derrão no pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a menos, mas nós temos aprendido a amar os irmãos e temos aprendido muito com os irmãos, eu acho que não existe uma faculdade na face da terra que pode ensinar o que eu aprendi aqui com o povo de Riverside, uma benção, uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, é uma igreja que a gente aprendeu a amar, a gente tem que fazer esse balanço, e uma igreja onde também fomos amados, sentindo o amor dos irmãos, e estamos sendo amados, vamos contar com as orações dos irmãos, aquelas mensagens de texto, não vai ser exatamente todo dia, mas eu vou ter irmãos aqui que vão me ajudar, eu passo para o Brasil um texto, daí aquele reparte, a gente vai continuar mantendo bastante contato, se Deus assim nos permitir. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia só para um versículo bíblico, que quero deixar para a meditação dos irmãos, no livro de primeira, epístola de primeira, Coríntios capítulo 15, verso 58, antes que você fique procurando, o verso 58 é a 1 antes do capítulo 16, então é melhor você olhar no capítulo 16, voltar um versículo, e você vai ler comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, posso ler, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, amém, glória a Deus. Eu quero dizer que essa viagem não vai ser uma viagem de descanso, não vai ser umas férias, vai ser uma viagem muito abençoada, com certeza, porque além eu e a minha esposa, envolvidos diretamente com a nossa família, são mais 18 pessoas, que dá uma congregação grande e completa, e eu e a minha esposa, capazes de uma mala pequena assim, já caber toda a nossa bagagem, mas irmão, veja todos os netos, todos os filhos, filhos, noras, cada um esperando um ursinho, uma cabiseta, meu Jesus, dá uma benção, já tivemos que comprar mala e disse, meu Deus, e isso daqui, há pouco a minha esposa lá fez uma exposta, isso daqui é para falar, meu Jesus, mas é benção, porque a nossa família lá irmão, é a família de sangue, mas a família aqui é a família pelo sangue, aleluia, os laços do sangue de Cristo é que nos unem, o meu coração chegou aqui pelos pedaços, quase sem funcionar mais, e aí Deus nos abençoou, eu passei por uma cirurgia, e eu acho que era para poder caber todo mundo aqui dentro, remendou o coração para poder crescer mais, cada um dos irmãos, eu sei que eu estou aqui, fico lembrando de lá, olhando, beijando cada filho, filha de lá, através dos irmãos daqui, mas quando eu estiver lá, vou ficar lembrando dos irmãos daqui, e quando eu estou aqui, eu fico lembrando dos irmãos de lá, mas sempre vai ser assim, até que Jesus venha, eu aprendi muito com os irmãos, e vi coisas aqui maravilhosas, e Deus me colocou uma palavra simples no meu coração, esta tarde, desde ontem, buscando o Senhor para trazer uma palavra bem simples e sucinta aos irmãos, eu vi aqui irmãos, três tipos de pessoas, infelizmente, o primeiro tipo não é nada agradável, infelizmente tem pessoas aqui fofoqueiras, tem pessoas aqui maldizentes, tem pessoas aqui murmuradoras, tem pessoas aqui que não tem temor de Deus em falar do seu pastor, em falar dos obreiros, em falar do seu irmão, e essas pessoas, além de não serem instrumento nas mãos de Deus, são instrumentos do diabo, são pessoas que machucam os obreiros, e pessoas que machucam o nosso pastor, machuca mim também, machuca o meu, como se fosse o meu irmão, como se fosse o meu filho, não se faz isso por ninguém, vigia a tua boca, sai desse caminho, sai dessa lista, em nome de Jesus, sai dela, vai ser benço irmão, não atraia para si o juízo de Deus, a melhor coisa que você pode buscar em Deus, é graça, bondade, misericórdia de Deus, não julgue os outros para você ser julgado, porque você julga o outro pela tua cabeça, mas aí é Deus que te julga, e aí vai sobrar juízo para você, desculpe, mas é o que a palavra mostra, é a verdade, e eu encontrei também aqui um tipo de pessoa, que também é perigosa, é o tipo da pessoa, que se omite, é um pecado grave, chamado pecado da omissão, isto é pecado, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem, e não faz, pega, comete pecado, esse é um tipo muito perigoso, porque é o crente bonzinho, se duvidar ele até dá o disco, mas tem o freio de mão puxado, não quer mexer com as coisas, fica sempre com um passo atrás, é bom, às vezes, às vezes é bom você dar um passo atrás, fazer isso aqui, para voltar com mais força, às vezes, mas tem gente que já está sempre com o pé atrás, daí ele não trabalha para Deus, mas também não trabalha para o diabo, não, aí é crente, irmão, se você está nessa, o diabo está contente, contente, porque se você não dá trabalho para ele, mas também se você não trabalha para Deus, está ótimo, é que nem aqueles campeonatos que o último jogo dá zero a zero, mas quem? Um dos times já vai sair campeão, isso é muito perigoso, isto é perigoso, a pessoa que não se envolve com as coisas de Deus, que não tem ânimo, que não tem iniciativa, que não tem clamor, que não tem oração, que não tem compaixão, que não tem misericórdia, é muito perigoso, porque você não é um instrumento na mão do diabo, mas também não é um instrumento na mão de Deus, muito triste, mas eu encontrei aqui, aleluia, eu encontrei aqui, muita gente que tem temor de Deus, que clama, que ora, que intercede, que faz a obra de Deus, pessoas que me inspiraram, pessoas pelas quais eu chorava de ver o ânimo, que Deus me mostrava, está vendo? Estes estão na minha lista boa, estes estão na lista dos sete mil que não dobraram o joelho perante Baal, estes estão na lista daqueles que me buscam, estes estão na lista daqueles que intercede, estes estão naqueles que ajudam, que colocam o ombro um ao lado do outro para fazer a obra de Deus. Eu sei que são só 40 dias, mas irmão, vai ser tão bom, vai ser tão bom, acontecerem coisas maravilhosas aqui, nesses 40 dias, que essa igreja chore, que essa igreja clame, que quando eu volto aqui, os irmãos vão dizer, Misael, ou eu recebo a notícia lá no Brasil, já o pastor Mateus e outros irmãos, Misael, aquele casal voltou, Misael, teve duas famílias que se decidiram, Misael, aquele irmão que estava afastado, alguém foi lá, orou, chorou, e descedeu, trouxe uma palavra, animou, ele está sendo restaurado dentro da casa do Senhor. Essa é a tarefa da igreja. Pastor, eu posso orar junto com a igreja? Posso orar? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para o Gustavo, pega um teclado lá depois da oração, só quero cantar. Corim, quero orar com os irmãos, eu faço parte dessa igreja, Deus tem me abençoado muito aqui, muito, muito, vou sentir muita falta das picanhas, irmão, pelo amor de Deus, eu quero picanha toda semana, duas, três, eu vou sentir falta, mas eu vou estar orando pelos irmãos e os irmãos. É só, eu já falei para, olha aí, que beijo, eu já falei para minha filha que eu gosto de estrogonofe, eu disse para ela assim, eu quero estrogonofe pelo menos umas duas vezes por semana, e ela é a que mais chora, é aquela mais agarrada com a gente, ela diz assim, quantos você quiser, mas está bom, eu vou orar com os irmãos, Senhor, essa é a tua casa, Senhor, esta igreja nasceu no teu coração, Senhor, e ela está no teu coração, Senhor, Deus, tu tens me colocado aqui, Senhor, para que eu aprendesse com esses irmãos, para que eu fosse abençoado por eles, e essa nossa viagem, Senhor, esses poucos dias que vamos estar lá, Senhor, tu tens que estar à frente de tudo, nós precisamos da tua presença, junto com a nossa família, junto aos documentos, Senhor, junto à embaixada, junto à imigração, Senhor, Deus, eu te louvo, agora abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, todos eles, aqueles que já falharam, aqueles que já erraram, que possam encontrar o caminho da conversão, o caminho do perdão, da restauração, para ser uma bênção nas suas mãos, aqueles que estão dormindo, que não fique como aquelas cinco, aquelas cinco noivas, aquelas cinco virgens que não tinham óleo, mas que sejam aquelas que abasteçam, aquelas que agarram, aquelas que estão nas suas mãos, ó Deus, continua abençoando a tua igreja, Senhor, queremos a alma, Senhor, queremos restauração, Senhor, é doído quando não há conversão aqui dentro, Senhor, e é mais doído ainda, quando pessoas estavam aqui, no nosso meio, não estão vindo mais, traz, Senhor, traz de volta, que essa igreja ame, clame, chora por eles, receba com carinho, cuide deles, queremos aguardar a tua vinda, Senhor, assim nós oramos, no nome de Jesus, ainda de pele, mas eu quero compartilhar comigo, é para maior, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado, e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. A Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais uma vez irmãos, vamos orar, esse hino é uma oração, é a minha oração, Deus me humilhe, Deus me ancha de amor para ser grato a Ele. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Muito obrigado, vamos estar orando um pelos outros. Obrigado, pastor. Eu tenho que falar todo dia, eu não estou levando um Excel aqui para poder ouvir a voz do pastor no rádio, fala aí barão, mas a gente vai estar se comunicando. Glória a Jesus, tomo o teu assento querido, eu só quero informar a igreja, o pastor Misael, ele tem duas opções e as duas é favorável a ele. A imigração deu a extensão da permanência para ele até 2014 aqui no país. Ele, se quiser ficar até 2014, ele pode ficar sem nenhum problema, só que nesse período, até 2014, ele não tem como tirar o social e nem, muito menos, tirar a drive-lice. E também não tem como a igreja já aplicar direto ao seu clincar. Então, a imigração deu, ou você vai ao Brasil, pega o R1, que já está aprovado, ele só precisa ao consulado de São Paulo para poder pegar o R1. Ou ele fica aqui até 2014. Então, irmão, se já está pronto, vá lá, vê a família, fica lá tranquilo com a família, pelo menos aí uns 40 dias. Eu devo estar ao consulado dia 27, agora eu tenho que estar no consulado americano e já vou levando esse processo deles e também já vou lá ajudar a minha irmã, que a minha irmã também está tentando o visto para vir para cá e nós vamos ali ajudar eles. Eu estarei no Brasil nesse período, eu devo ir ao Brasil dia 21 e voltar no dia 10 de outubro e eu ficarei, tem um casamento para ir e já vou fazer todo o processo dessa documentação do pastor Misael. Eu espero em Deus que a 40 dias, o máximo, eles já estejam aqui de volta. O advogado disse para nós, é de 30 a 90 dias que corre o processo. Pode ser que com 30 dias se resolve, como pode demorar 90 dias. Nós estamos aguardando o mais breve possível o pastor Misael e a irmã Linéia. Se essa é a cruz que Deus me deu, levarei até trocar por uma coroa na glória. O pastor Misael chegou aqui, irmão, eu achei que ele tinha 80 anos de idade, andava arrastando o chinelo pelo corredor, tinha uns gritos com ele. Falou, pastor, pelo amor de Deus, levanta o pé para andar. Ficava meio assustado comigo, mas tudo com amor, irmão. Viu? É a graça que Deus nos deu de repreender e a pessoa aceitar e Deus mudar. O pastor Misael nunca tinha botado o lixo na rua, até virar a lixeira que ele virou. Nós amamos, quantos amamos o pastor Misael e a irmã Linéia. Vamos estar orando pelo regresso deles. Eu quero chamar minha mãe também para despedir da igreja rapidamente, querida. Vem rapidinho, vem. E ela ficou aqui um período de cinco meses conosco e também quinta-feira está indo também junto com o pastor Misael e a irmã Linéia. Ela está muito exibida com uma roupa toda feitada. Eu nem sei como eu posso falar com a igreja nessa hora, porque eu estou tão feliz que o Senhor cumpriu o meu desejo e o meu coração. Estava falando com os irmãos ali aqui, faz seis meses que eu marquei que estava orando em favor de Jesus salvar os americanos e as outras nações que se encontram nesse país. É o meu prazer da minha vida. E hoje aquela irmã que estava pregando aqui me chamou para mim. E lá na frente ela falou para mim assim, a senhora pode levantar? Eu falei, posso? Aí então levanta, vem aqui. Aí eu fui lá, pegou na minha mão e falou assim, a senhora está de parabéns, irmão. Deus está cumprindo, a senhora pediu e Deus está lhe dando, porque Deus usa a senhora no silêncio. Então foi no silêncio, eu nunca falei para ninguém que eu estava orando, deixe o favor. Que hoje eu ia cumprir o que eu estava pedindo, eu vi da minha frente. É por isso que eu não sei nem como falar, Jesus. Eu até chorei de tanta emoção, porque Deus me ouve a minha emoção. E eu encontro alegre, feliz, mas eu não estou bem feliz, estou preocupada com a minha viagem, porque eu amo essa igreja. Essa igreja vai dentro do meu coração, que é o meu prazer. Ele vai ficar por causa do meu filho também aqui. Mas eu tenho prazer de saber que eu dirijo a obra do Senhor nesse país. Essa é muita benção para mim, que eu nunca esperava da minha vida. Só eu e Deus que sabe que eu já passei da minha vida para hoje ver meu filho feliz. Trabalhando para Jesus, ele, a sua esposa, os seus filhos. É o meu prazer, meus irmãos. Amém. Tenho muito prazer na minha vida, porque até aqui o Senhor me ajudou. E continua me ajudando. Os irmãos me perdoaram a minha espalha. Mas estou muito contente com Jesus, porque Jesus me ajudou muito através dos meus irmãos aqui na igreja. Eu estou feliz, não sei nem como agradecer um por um da igreja. Até a criancinha veio me encontrar esse dia, falou assim, não vai embora não, vózinha. Aleluia, Jesus. Não vai embora não. Porque, meu Deus, até a criança está me usando para me ir embora. Mas eu preciso ir. Mas Deus vai me dar outra oportunidade, que eu posso chegar aqui de novo. Eu sei que os irmãos, olha, é meu favor. Então, eu perdi. Então, tá bom. Deus me abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ela precisa ir. Chega lá, ela esquece de nós. Queridos. Amém, meu amor. Amém. Glória a Jesus. Eu tenho mais dois cunhados também, que são pastores. E pastoreiam ali uma grande igreja. E... Dá um copinho d'água para ela mesmo. Dá um copo d'água para ela. Ela fica toda emocionada. Mas é porque Jesus nos ama. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Eu só estou aqui pelas orações da minha mãe. Viu? Passamos momentos tristes na vida. Eu, quando estava no Paraguai, uma vez ela montou no ônibus e foi lá onde eu estava. Chegou lá, ela fez eu juntar mudança a tudo e voltar para a americana. E ela sempre foi guerreira, cuidou da família. Ela pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Toda a família da minha mãe. As cinco irmãs que eu tenho, netos, sobrinhos, todos servem a Deus com alegria. Amém, queridos? É um prazer muito grande, né? Nós vamos ouvir Wesley, que é louvão ao Senhor, com o hino que eu pedi para que ele cantasse. Para o teu elevo espiritual, seu e da lineia. Amém? Este hino é uma dedicação da Assembleia de Deus em Riverside para vossas vidas. Amém? Quem tem promessa de Deus, irmão, fique em paz. Salve a Madreja e com a paz do Senhor. Pode soltar, caralho. Eu tenho promessa de Deus em minha vida. E eu sei que ele é poderoso para fazer cumprir. Passe o tempo que for, não perco a esperança. Porque eu sei que o meu Senhor jamais quebra uma aliança. Quem tem promessa de Deus, não desiste jamais. Se o Senhor prometeu, ele cumpriu, ele faz. Pode passar seu enterra, pode tudo mudar. Mas a palavra de Deus jamais falhará. Escute, meu irmão, olha aqui. Desse jeito. Quem tem promessa de Deus, não vive ansioso. Pensando, pensando e dizendo, ó meu Deus, como é que vai ser. Dobre os seus joelhos e diz, estou crendo, estou vendo. Quem tem promessa de Deus, não desiste jamais. Quem tem promessa de Deus, não desiste jamais. Pode passar seu enterra, pode tudo mudar. Mas a palavra de Deus jamais falhará. Meu querido, espera no Senhor. O tempo certo vai acontecer. Não se preocupa com o dia de amanhã. Amanhã pertence a Deus. Levanta tua mão, querido. Adore esse Deus, porque Ele é fiel à tua vida. Aleluia. Olha aqui. Quem tem promessa de Deus, não morre frustrado. Os seus sonhos e projetos estão bem guardados. Pode parecer que está demorando. É porque no tempo, é na hora dele, não é só hora não, querido. É na hora dele que vai acontecer tudo na sua vida. Oh, quem tem promessa de Deus, não desiste jamais. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre, Ele faz. Pode passar seu enterra, pode tudo mudar. Mas se a palavra de Deus, jamais falhará. Levanta sua mão e adora o Senhor essa noite. Oh, quem tem promessa de Deus, não desiste, não desiste jamais. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre, Ele faz. Pode passar seu enterra, pode tudo mudar. Mas a palavra de Deus, jamais falhará. Mas a palavra de Deus, jamais falhará. Mas a palavra de Deus, jamais falhará. Jamais, meu querido, jamais. Pode passar o tempo que for. É na hora dele, no tempo dele. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a oportunidade. Glorificado é o nome de Jesus. Quantos estão alegres nessa noite? Levanta a tua mão e dê uma glória para Ele, que Ele merece toda a honra e toda a glória. A nossa irmã Martha Johnson, a mãe do Kevin, do irmão Kevin, vai estar adorando o Senhor. Nós vamos estar contribuindo também, adorando o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas neste momento, que é um momento de adoração ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem entregado em nossas mãos. Deus, vamos estar orando neste momento, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A irmã que vai louvar o nome do Senhor é a irmã Martha. Martha Johnson, é isso mesmo? Vem para cá, querida. Sobe aqui e vai louvar o nome do Senhor. Nós vamos estar orando. Pai, neste momento, nós queremos te glorificar, te bem dizer e te exaltar por tudo aquilo que o Senhor tem já nos entregado. Senhor, agora é momento de nós adorarmos ao Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor já tem nos entregado, ó Deus. Pai, neste momento, nós queremos te agradecer por tudo, pelo trabalho, pelas portas abertas, por tudo que o Senhor tem permitido a nós conceder neste lugar. Meu Deus, queremos te agradecer e te louvar neste momento por cada vida que vai contribuir com a tua obra, com o amor. Pai, abençoa grandiosamente. Prospera, Jesus. Abre as portas grandiosamente para cada um. Dê a sua bênção para cada um. No nome santo de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te adoramos para todos sempre. Amém. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord in God's house. It's good to be in the service of the Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. I love you, Lord. And I lift my voice. To what shall be. Oh, my soul. Rejoice. Take joy, my King. To what you hear. And let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. And I lift my voice. To what shall be. Oh, my soul, with joy, take joy, my King, hallelujah, hallelujah, to what you hear, and let it be a sweet, sweet sound, in your ear. We exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, oh, we exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, oh, no, we, we exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, We exalt Thee, oh, Lord, take joy, my King, to what you hear, let it be a sweet, let it be a sweet sound, in your ear. Oh, my God. 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 Aleluia, eu quero ser bem breve, o grupo de louvor se posiciona ali na frente, por favor. Aleluia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu, o evangelista Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 46. Eu estive no chá das irmãs Sábado pela manhã E a noite Deus tinha me dado uma palavra Eu até comecei a ministrar ali para as irmãs Desculpa, é o 12 É o 12, é que eu abri aqui a minha página Está a 13 passada, a 14 junto É o capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu o Evangelista Mateus A partir do verso 46 até o 49 E eu comecei e o Espírito Santo dizia ali ao meu coração Depois o pastor Misael veio e confirmou E eu preciso dizer isto para você nesta noite Você precisa sair daqui sabendo desta verdade Falava ainda Jesus ao povo Eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora Procurando falar-lhe com ele E alguém lhe disse Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E quer falar contigo Porém ele respondeu Aos lhe que trouxeram o aviso Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse Eis minha mãe e os meus irmãos Porque qualquer que fizer a vontade do meu pai celeste Esse sim é os meus irmãos e minha mãe Esta é a família de Jesus Eu disse no sábado pela manhã Ontem pela manhã com as irmãs E procurei saber Quem tinha o número maior de irmãos E a irmã Marlene de Paula ganhou Ela disse que na sua família tem 18 irmãos Eu disse para aquelas irmãs Outra disse que tinha 12 A irmã Jocré disse que tinha 14 E eu perguntei Alguém tem aqui uma família mais do que 18? Entre irmãos? Tem alguém aqui? Máximo é a irmã Marlene Bem-aventurada é a sua mãe E eu perguntei para eles Vem cá Entre vocês Irmãos Vocês brigavam muito? Havia muito quebra-pau no meio da família? Ela disse Com seus lábios Ela disse A nossa família quebrava o pau Meus irmãos brigavam com o outro Eu também brigava com meus irmãos E a outra disse Eu também brigava Eu também brigava Eu disse Eu tenho na minha casa Eu sou o sexto Eu tenho 5 irmãs E eu me lembro Que as irmãs minha Na época que estavam ainda solteiras De vez em quando O pau quebrava lá em casa Por que você pegou minha brusa? Por que você vestiu minha saia? Não, você pegou meu sapato E para o dia hoje Eu vejo Agora Deus tirou mais um de casa Mandou lá para a casa dele O Évron Mas até hoje O Évron entra dentro de casa Algum deles ainda disse Ô Tom Você está com a minha camiseta Aí o Tom disse Não, você que está com a minha camiseta Não, você vestiu meu tênis hoje Outro vestiu meu tênis E o pau quebra Só que tem uma coisa Na família da irmã Marlene Eles são 18 E o pau quebrava todo dia Já pensou 18 irmãos Batendo boca um com o outro? Só que quando eles saiam de casa E alguém lá de fora Falasse mal um dos seus irmãos Eles defendiam Diziam Não fala mal do meu irmão Se você falar mal do meu irmão Vou chamar o resto E nós vamos quebrar o pau com você Eu me lembro Que quando O Évron sempre foi mais humilde E o Wesley Meio afronto E um dia o Évron Chegou em casa Porque tinha apanhado na escola O Wesley Pequenininho Disse assim Tom O ano que vem Eu vou para a escola Se alguém botar a mão em você Eu quebro o pau E passou-se um ano E ele não esqueceu disso Chegou Uma carta da escola Para nós ir à escola Quando nós chegamos lá A inspetora de aluno Disse O teu filho agarrou o moleque Aqui e bateu nele na escola Aí fomos saber da história Porque o menino Tinha batido no Everton E ele foi Quebrou o pau com o menino Os dois Ficam brigando Igual gato e cachorro Mas se falar mal Um do outro Para alguém Vim falar mal deles Eles defendem O seu irmão Aí eu te pergunto Nesta noite Você defende O teu irmão Da igreja? O ímpio lá fora Acaba com a vida Do irmão da igreja E você concorda Com ele É mesmo Aquele irmão Não vale nada Aquele irmão Conceito Se você faz parte Da família De Jesus Nós podemos até Quebrar o pau Aqui dentro Mas se alguém De fora Falar mal Do meu irmão Eu tenho que Defender ele Eu não Falar mal Do meu irmão Ele pode ser O que for Mas ele é Meu irmão em Cristo E nós vamos Morar no céu Vamos estar com Jesus Porque Jesus Pagou um alto preço Por ele Sabe o que está Acontecendo Com o cristianismo Hoje Irmão Kevin Você disse que foi Em várias igrejas E não viu o Espírito Santo É a falta Do amor Porque a iniquidade Entrou no meio Do povo Quando eu concordo Com alguém Que fala mal Do meu irmão Eu estou dizendo Eu estou Em iniquidade E o amor De Cristo Não está em mim Irmão Se alguém Falar mal De alguma irmã Minha Por mais errado Que ela esteja Eu vou defender ela E agora Você que participa Do corpo E do sangue Do Senhor E que se diz Que é irmão Porque que o mundo Aí fora Está acabando Com o teu irmão Dentro da igreja E você está concordando Está na hora De mudar O nosso conceito Porque a família De Jesus São todos aqueles Que faz a vontade Do pai Que está no céu Quantos faz parte Desta família Deixa eu te ver Só quem faz parte Desta família Então defenda O teu irmão Não permita Que fica o caluniando Contra o teu irmão Não permita Que eles ficam falando Mal da tua igreja Mal do teu irmão Mal do teu pastor Não permita Não fale mal Da minha família Fala mal de mim Mas da minha família Não Vamos fazer a vontade Do pai Que está no céu Amar o próximo Como a ti mesmo É coisa difícil De se fazer Mas é mandamento Bíblico Ainda mais Quando nós Samos irmãos Um do outro E Paulo escreve Dizendo Como desculpe Amo a Deus Que não está vendo E odeio O teu irmão Que você vê Todo dia Cadê a família De Jesus Cadê a família De Jesus Se alguém Falar mal Do teu irmão Você diz Só se cala a boca Senão eu vou chamar Meu irmão mais velho E o meu irmão mais velho Aonde que ele chega Ele quebra tudo Viu Não permita Quando alguém Começar a falar mal Do teu irmão Diz Eu vou chamar Fica quieto Que eu vou chamar Meu irmão mais velho E o meu irmão mais velho Se chama Jesus Cristo Se ele vir aqui Ele vai botar o pau Aqui Vai quebrar tudo Então não fala mal Do meu irmão Eu defendo o meu irmão Porque nós somos Da família de Jesus Ele é meu irmão mais velho E o meu pai celestial Está nos aguardando Porque ele foi Nos preparar Um novo lugar Faz parte da família De Jesus Você faz parte mesmo Nós pode quebrar O pau aqui dentro Mas vamos ali Na secretaria Nós vamos acertar A situação E vai ficar tudo de boa Mas o mundo lá fora Não pode falar mal De você E você concordar O ímpio lá fora Não sabe de nada Ele não pode falar mal De você Porque você Faz parte Da família De Jesus Você foi comprado Com sangue Vertido Na cruz do calvário Não foi dólar Não foi ouro Não foi prata O que te comprou Te resgatou Da mal maneira Que você vivia Foi o sangue Do cordeiro de Deus O nosso irmão Mais velho Que enfrentou A cruz do calvário Para nos dar vida E vida com abundância Eu não posso Permitir isso acontecer Quem é A família De Jesus Vamos defender Os nossos irmãos Ou não vamos Ah como eu defendo Irmão Eu posso fazer O que for Mas se eu pegar Alguém metendo O pau na vida De um crente Seja ele de qual igreja Eu não estou dizendo Igreja, Assembleia de Deus Em Riverside Não Não me interessa Qual que seja a igreja Quando fala mal Do meu irmão Eu cumpro Qualquer briga Irmão Pode ser o que for Mas ele é um crente Lavado no sangue Do cordeiro Se ele continua errando Porque ainda Ele não alcançou A perfeição De varão Perfeito Mas Jesus Vai libertar ele Ele vai tornar Seu uma bênção Ele vai ainda Trazer prazer Pra família De Jesus Amém queridos Eu quero terminar Esse culto Ouvindo um novo Eu quero dizer Pra você Que nesta noite Deus Falou com muita gente Neste lugar Palavra de Deus Diz Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz A igreja Quantos Podem ouvir A voz De Jesus Neste lugar Jesus Deu A palavra Que precisávamos Nesta noite Várias mensagens Diferentes Uma da outra Mas Deus Falou comigo Nesta noite Deus Falou com você Agora então Chegou a sua vez De decidir A sua vida Pra Jesus Chegou o momento Que você Precisa Fazer a sua decisão Se realmente Deus falou com você Você quer mudar De vida Você quer que Deus Muda a tua história Você precisa De um relacionamento Mais perto De Jesus Aonde está você Que quer nesta noite Aceitar Jesus Cristo Como Salvador Se coloque em pé Grupo de louvor Louro do Senhor Vamos irmão Vamos louvar Deus Aonde temos uma vida Nesta noite Que quer se render Aos pés da cruz Que quer aceitar Jesus Como o único O suficiente Salvador Aonde tem uma vida Que nesta noite Deus pode mudar A tua história Mudar o teu cativeiro Deus pode trazer Nesta noite Uma mudança Uma metamorfose Na sua vida Oh Espírito Santo Aonde temos uma vida Para Jesus Nesta noite Aonde temos uma vida Que quer aceitar Jesus Como Salvador Aonde tem alguém Que quer nesta noite Decidir Eu quero ser um cristão Eu quero Ter Jesus Na minha vida Aonde temos uma alma Para Jesus É o teu momento É o momento Que você pode fazer Essa decisão Você tem um livre Habito Hoje você pode decidir Jesus Ou o mundo Para você Oh Jesus Salva nesta noite Liberta Quebra as correntes Quebra as algemas Nesta noite Liberta os teus filhos Aleluia 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 Ó Espírito Santo de Deus Ó Espírito Santo de Deus Quebra as correntes nesta noite, Jesus Liberta essas almas por amor do Teu nome, Jesus Liberta Jesus pelo poder do Teu nome, Jesus Liberta Jesus pelo poder do Teu nome, Jesus Liberta Jesus pelo poder do Teu nome, Jesus Jesus quer mudar a Tua história, Ele quer trazer na Tua vida alegria e paz, amor Ó Espírito Santo de Deus Oh Jesus Oh Jesus Traz paz Amém Amém